Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Galera, a IGN acabou de publicar um vídeo com 11 minutos de puro gameplay de Alan Wake 2, um dos games que eu mais tô ansioso esse ano, que chega agora no finalzinho do próximo mês, lá pro dia 27, 28, por aí. Já comprei também, tô louco esperando. E cada coisa que eles vão mostrando, obviamente, a gente vai trazendo aqui também, reagindo em tempo real, beleza? Então, bora lá, vamos ver esse vídeo da IGN First, né? Espero que vocês gostem e espero que eu também possa gostar. Vamos ver o que eles mostraram aí. Caraca, mano! IGN First for September is Remedy's long-awaited Alan Wake 2. To kick things off, we've got 11 minutes of brand-new gameplay from an early mission played from the perspective of FBI agent Saga Anderson. You'll see a mixture of combat, puzzles, and detective work, as well as plenty of the series' signature unsettling atmosphere. Sit back and enjoy. Mano, olha o lugar, né? Uma musiquinha tocando no fundo. Um karaokê? Ok, ok, então. Catchy tune. Excuse me. Do you know where... No, cara! Adi! Adi's in the middle of his show! I wonder if I'm the first FBI agent to ever get shushed. Jamis! I'm looking for Ilmo Cosgela, owner of the trailer park. Then you're in luck. Introducing the brothers who need no introduction. The Cosgalas. Ilmo voted Businessman of the Year by the Brightfolds Harold and Jaco. Stay at home, Dad. I'm proud of that. Ah, I miss that Anderson sense of humor. It's great to see you again, Saga. Yeah, super nice to see you again, Saga. They act like they've known me for years. This keeps happening. You all in the trailer park, right? Mind if I take a look inside? Pera aí. Sidida aí. Eles se apresentaram pra ela tal como pessoas que já a conheciam. E ela comentou... Meu, isso aqui continua acontecendo. As pessoas, né? Aparentemente as pessoas da cidade... E ela não conhece ninguém. Mas essas pessoas estão a tratando como se a conhecessem. Ai, que eu adoro o Alan Wake. Bom, vamos lá. E parece que eu conheço esse ator de algum lugar, mano. Não me é estranho, não. Como eles pegam atores de verdade pra fazer captura, né? Pode ser que a gente conheça. Alá. 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 É como se os caras lembrassem de uma outra realidade que ela não viveu. Pesquisa. Alá, esse cara aí não me é estranho, mano. Alá. Ilma fez isso parecer como eu vivia aqui. Acabou ele realmente acredita sobre isso? Mas,. A alegria e amor vão te levar. Saga e sua filha. Oh, cara. Feliz rosto traz barbara de valor. A família vem primeiro, Yoma. Nós cuidamos do seu trailer enquanto ela está vindo. Ela é uma de nós, Yako. Sua chave é segura. Os irmãos Kaskala têm memórias de mim vivendo aqui. Isso deve ser a história que eles influenciou. Eu vou jogar agora. Eu preciso a chave para aquele trailer. Olha, que louco. Ah, espera aí. Olha que louco, cara. Então, durante o gameplay, até então, quando estavam mostrando para a gente essa transição da tela de gameplay para aquela cabana lá, eu achava que era uma cena específica do game e tal. Mas não. Se eu não estiver louco e se eu entendi bem, ela pode transitar na mente dela para aquele lugar, verificar as coisas, pensar e tal, e depois voltar para o gameplay. Isso é legal, cara? Isso é bem legal, bem legal. Tudo bem legal. Sim, eu gostaria de ver meu trailer. Você tem uma seta de caixas? Boa para você. Sim, eu tenho uma seta de caixas. Eles estão aqui no Cofiworld. Eu vou comprar eles para você, mas Yako e eu tenho que ir para o Broad Falls. Os caixas de caixas estão em casa. Olha os objetivos das missões ali. Olha os objetivos. Pergunte sobre o trailer, consiga a chave do trailer. Beleza, acho que ela conseguiu ambos, né? Olha a arma que está na costa dela. Cara, o jogo é bem escuro, né, galera? Da hora pra caramba. Eita! Eita! Vocês viram a velocidade? Uuuuh! Olha lá! Mas que caraca, velho! Olha lá! Aê! Um luto! Cara, eles estão muito piores. Caras, eles estão muito piores. Olha o inventário, 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 inventário. Volta, volta, volta. Olha que legal, cara. O inventário é um pequeno HUDzinho na tela. Deixa eu tirar a minha câmera aqui pra vocês verem, ó. Opa, a câmera, Calil. Olha aí. É uma pequena... Um pequeno HUD que sai pra fora, né, no canto direito da tela, mostrando os itens que a gente pode pegar, tal, sem atrapalhar a imagem do próprio gameplay. Legal, cara, legal. Legal, gostei. Ela está com uma pistola, está com aquela arma bruta ali, ou espingarda, sei lá o que que é aquilo ali. Parece cano cerrado, sei lá. Da hora pra caramba. Não, não é não. Da hora. Vamos lá, vamos continuar. Se curando. Apareceu rapidinho o HUD. Olha isso. Galera, eu vou mostrando tudo, tá? Eu vou mostrando tudo. Vocês vão tendo paciência aí. Pra ver o trailer inteiro, sem nada, sem corte, sem reação, vocês podem ver no IGN. Aqui a gente vai parando, vai vendo tudo mesmo. Olha aqui, ó. Aqui tem o saque rápido. Olha lá. O saque rápido são nos direcionais, ó. Pra cima, remédio, pro lado, escopeta, pro outro lado, pistola, pra baixo, é o que deve ser o... Como é que fala, mano? Flurry? Flurry? Sei lá como é que fala aí. Vocês comentem aí. Mas a tocha, né? Tipo uma tocha, certo? Legal, legal. Vamos lá. Um parque, mano. Um parque, mano. Cara, isso aqui vai ser a obra-prima do estúdio. Tudo que eles aprenderam com o Alan Wake. Olha lá, ela passando de novo pro outro lugar, ó. Pro escritório dela, ó. Olha que louco, mano. As investigações. Caramba, a gente vai montando a investigação, é isso mesmo? Olha lá. O que eles aprenderam com o Alan Wake, Quantum Break, Control, os caras estão usando tudo nesse game, cara. Coisa linda. A melhor coisa que eles fizeram foi mover esse jogo pro final do mês, pra dar mais tempo da gente poder jogar, fazer as coisas. Tava tudo muito próximo. Mano, parque de diversão abandonado. Olha que louco! Tudo quebra, velho. Eu acho que é tudo, né? Sei lá. Pelo menos ali o negócio quebra. Legal. Ela podia dar uns tiros em outras coisas ali pra gente ver, né? Mas ela deveria ter um golpezinho melee, né? Nossa, mano. O cara parrudo, velho. Será que não dá pra ela pegar arma, alguma coisa assim? Olha, ela tá com uma besta na costa. Olha só. Olha só. Isso deve ser abençado do meu貸品. Opa! Pô, eu queria ver ela usando essa besta, né? Que tá nas costas, cara. Olha ali. Cara, esse jogo tem uma... Olha a arma que ela pegou. Ah, a arma que tá... Viajei. Olha lá, pegou, pegou, pegou. Pegou a besta. Sempre, né? Legal! Hit e kill na cabeça. Ó, a arma não dá hit e kill na cabeça. Mas... A besta dá. Caraca, amor. Cara, que iluminação, mano. Acabou, velho. Pô, galera, tô animadaço com isso aqui, hein, velho? Tô animadaço. Animadaço. Cada coisa que eles mostram, né? O jogo se mostra ainda mais interessante e, ao mesmo tempo, complexo, né? No quesito o que que tá rolando, misterioso, na verdade, né? O que que tá acontecendo na cidade. Aqui a gente viu um gameplay com a saga, né? Não com o Alan Wake, mas a gente sabe que vão alternar isso durante o gameplay. E foi muito legal terem mostrado o gameplay mais parrudo com ela. Como é que a gente vai poder tá interagindo com alguns personagens. Tem opções de escolha, né? Aparentemente ali que a gente viu pra poder conversar. Vimos o inventário. Vimos o uso de duas... De três armas, na verdade. Cara, eu não sei vocês, mas do lado de cá o hype só continua. Comenta aí o que que você achou desse combate de Alan Wake. Gostei pra caramba. Só senti uma falta de algum golpe melee ali, mano. Não sei se ela vai ter acesso a tá pegando aqueles machados, aquelas coisas do chão, né? Mas esse gameplay não mostrou. Vamos continuar acompanhando. Qualquer coisa a gente vai trazendo e vai descobrindo junto. Beijo no coração. Até a próxima, pessoal. Hoje à noite tem live. Te vejo aqui às 20 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.